Sarah, você tem que escolher, eu ou a Júlia. Ah, não sei... Sarah, é só escolher, eu ou a Júlia é seu melhor amigo. Não pode ser vocês dois? Não, Sarah, você tem que escolher só um de nós. Gente, vamos começar o programa? Vamos sim, Gabriel. Esses dois aqui estão me deixando logo a querendo que eu escolha um deles como meu melhor amigo. Ela não falou, mas sou eu, tá? Não, senhor, com certeza sou eu, mas ela ainda não disse. Gente, vamos deixar essa disputa pra depois, porque agora está entrando no ar o nosso... Lagoinha Kids! Oba! Está começando mais um programa Lagoinha Kids. Um programa recheado de diversão, brincadeiras. Show de talentos. Vocês estão gostando do nosso programa? Eu espero que sim, viu? Porque eu amo toda semana entrar aqui na sua telinha. Mas, o que está acontecendo por aqui? Ela escolheu a mim. Larga ela, eu que sou a melhor amiga da Sarah. Para, para, vocês vão partir a menina ao meio. Alguém pode me dizer o que está acontecendo por aqui? Os dois estão brigando pra ver quem a Sarah escolhe como melhor amigo. O Daniel ou a Júlia. Mas é claro que sou eu. Eu. Tia Marina, a senhora precisa me ajudar. Eu já disse que considera os dois da mesma forma, só que eles não entendem isso. Olha, por causa dessa disputa entre vocês, eu tive uma ideia para o tema do programa de hoje. Já que vocês querem saber o tamanho da medida do amor da Sarah por vocês, nós vamos falar hoje sobre qual o tamanho do amor de Deus. Mas, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora do nosso Play Game. Obrigada, vocês aí do estúdio. Vamos começar então o nosso Play Game. Mas antes, vamos ver qual é o torcida que está mais forte. A torcida amarela? É! Ou a torcida azul? É! Elas estão muito fortes, então vamos começar a nossa brincadeira. A primeira brincadeira vai ser Corrida do Ovo. Um, dois, três e vai! Cuidado, mão pra trás. Parabéns! Parece que quem ganhou foi a equipe azul. Êêêê! Então vamos seguir agora com a Valentina. E agora a próxima brincadeira é o Cabo de Guerra. De um lado vai ficar o time azul e do outro o time amarelo. Então vamos lá, gente! Isso! E um, e dois, e três e já! Desse lado está o time amarelo, do outro está o time azul. E o time azul está quase. Será que é o time azul que vai perder? Ou será que vai ter uma reviravolta aí, gente? Ih! Acho que está empatado por enquanto. Gente, o tempo está acabando, o tempo está acabando. Acabou! Então, gente, a equipe azul ganhou. Vamos ver qual que vai ser a próxima vitória na brincadeira? É com você, João! Obrigada, Valentina. Nós mudamos um pouquinho aqui o cenário para a Torta na Cara. Olha só, o time azul está com dois pontos e o time amarelo está com zero. Mas se o time amarelo vencer, ele irá vencer a nossa gincana. Por causa que a Torta na Cara vale pontuação dupla. E se o time azul perder, vencer, ele irá derrotar o time amarelo. Então vamos lá? Primeira pergunta. Qual é o nome do gigante que Davi derrubou? Filisteu. Errado! A resposta certa é Golias. Olha só, o time amarelo errou. Então o time azul vai ter que dar a Torta na Cara nele. Um ponto para o time azul. Então vamos continuar. Segunda pergunta. Onde Jesus foi empregado? Na Galiléia. Errado! A resposta certa é Numa Cruz. Ponto para o time azul. Ok, agora vamos ir para a nossa última pergunta. Quantos discípulos Jesus tinha? Doze. Acertou! Ponto para o time amarelo. Ok. Agora o azul ganhou. E ele ganhou a nossa gincana. Agora é com vocês aí do estúdio. Estamos de volta aqui no estúdio e está acontecendo aqui uma disputa. Daniel e Júlia querem saber quem a Sara escolheu para ser seu melhor amigo ou amiga. E aí, Sarinha, já escolheu uma definição? Até a senhora, Tia Marino. Assim não vale, né? Brincadeira, minha princesa. Olha só, é só para descontrair. Já que eles querem medir o tamanho da amizade da Sara, eu tive uma ideia de propor o seguinte tema para aprendermos hoje. Qual é o tamanho do amor de Deus? Eu pedi para as crianças pesquisarem na Bíblia o que diz respeito sobre esse assunto. Então agora nós vamos descobrir o que eles acharam. Tia Marino, de acordo com as minhas pesquisas, se trata de um amor muito, muito grande mesmo, que é impossível de calcular. E você, Júlia? Olha, Tia Marino, para todo lugar que a gente olha na Bíblia, tem histórias que contaram sobre o amor de Deus. Quando ele criou Adão e Eva, livrou a família de Noés do Dilúvio. É um amor incalculável. Tudo bem, eu entendo. Mas pedi para vocês medirem e me contarem o tamanho do amor de Deus. Você conseguiu, Daniel? Tia Marino, Deus nos amou tanto, 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 que deu o seu único filho para a morte de cruz, para que nós, quando crescemos nele, tivéssemos acesso à vida eterna. Então é um amor muito grande. Sim, tudo o que vocês estão falando está correto. Mas ainda não me responderam. Qual é o tamanho do amor de Deus? Fala para mim, Sarinha. Logo eu? Se eu não estou conseguindo nem medir o tamanho do amor pelo Daniel e pela Júlia, vou saber o tamanho do amor de Deus? E você aí de casa, já sabe essa resposta? Não? Então fique ligadinho, porque daqui a pouco tem a resposta. Porque agora está chegando a nossa hora bem legal, o nosso Movem Kids. Quero acordar e a TV logo ligar. Quero passar o dia inteiro no celular. Quero brincar e não ter hora pra estudar. Quero jogar a noite inteira até o dia clarear. Eu quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero tudo. Quero tudo do jeito que eu pensar. Tomar sorvete no lugar de almoçar. Quero todo dia ir no parque da rolê. Dormi depois da meia-noite, grudado na TV. Eu quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero tudo. Posso querer fazer tudo, mas nem tudo me faz bem. São tantas coisas neste mundo, mas em todas me convém. Minha vontade é passageira, a de Deus é verdadeira. Eu escolho fazer tudo, mas nem tudo me faz bem. Sem olhar a quem? Obedecer a quem eu amo. Ser melhor como ser humano. Eu escolho fazer o bem. Sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Espalhar o amor, seja onde for. Espalhar o amor, seja onde for. Eu quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero muito. Posso querer fazer tudo, mas nem tudo me faz bem. São tantas coisas neste mundo, mas em todas me convém. Minha vontade é passageira, a de Deus é verdadeira. Minha vontade é passageira, a de Deus é verdadeira. Espalhar o amor, seja onde for. Eu quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero muito. Quero, 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 quero muito. Uou! Olá, você está assistindo ao programa Lagoinha Kids E o tema do programa de hoje é Qual o tamanho do amor de Deus? Você já sabe a resposta? Conseguiu medir aí o amor de Deus pela sua vida? E aqui no estúdio, alguém conseguiu medir o tamanho do amor de Deus? Não! Como assim vocês não conseguiram medir? Nem com uma régua, nem com uma calculadora, nem com um computador? Depois de muitas pesquisas, eu descobri que é impossível medir o tamanho do amor de Deus Ele é muito grande por nós, sabe, Tia Marina? Isso mesmo, o amor de Deus é incalculável Vocês também acham isso, crianças? Sim! Ah, muito bem! Então, certa resposta, qual o tamanho do amor de Deus? Um tamanho que é impossível de a gente medir Está registrado aqui em Efésios 3, do 17 ao 20, que diz assim E assim, habite Cristo ao vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Afim de poderes compreender com todos os santos Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Olha que texto forte, né, crianças? Esse texto aqui E eu trouxe aqui até uma régua No início eu perguntei às crianças Será que tem como medir o amor de Deus? Será que mede 30 centímetros? Ah! Mas aí eu trouxe aqui uma fita métrica Ah, com certeza o amor de Deus é desse tamanho Será? Deixa eu ver a medida aqui Ah, 1,50m Será que o tamanho de Deus é desse tamanho? E a palavra de Deus nos diz que Não há altura, profundidade, largura Para medir o tamanho do amor de Deus Por mim e por você Lá em João 3,16 Até um texto que o Daniel disse aqui Ele disse bem Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou Jesus Cristo, o seu único filho Para morrer em meu lugar, em seu lugar Para nos salvar e nos libertar de todo o pecado Para que um dia nós possamos ir morar com ele no céu Mas, assim como o Daniel e a Juju Estavam aqui disputando o Sarinha Será que no coração de Deus também tem essa disputa? Será que ele tem filhos preferidos? Será que ele ama mais a mim do que você? Claro que não E eu trouxe aqui um coração Representando o coração de Deus Um coração que não é desse tamanzinho É um coração bem, bem grandão Que cabe todo mundo Do mundo todo Todas as crianças Do mundo todo Cabe no coração de Deus Ele veio à terra com uma única missão De nos salvar Todos os meninos Todas as meninas Não importa a cor da sua pele Não importa o seu cabelo Não importa o seu tamanho Nem aonde você mora Ou o sotaque da sua voz Não importa Porque o amor de Deus por nós é incondicional Sabia que essa palavrinha amor É um atributo de Deus? É um atributo, é uma qualidade E ele resolveu compartilhar conosco Ele fala assim Que nós também possamos Para que a gente possa também amar ao próximo E ele deixou uma sementinha desse amor Em nosso coração Para que assim como ele nos amou Nós também possamos amar uns aos outros Que nesse dia Você possa receber o amor de Deus Em seu coração Que lindo, né? E aí, crianças Gostaram de aprender um pouquinho Sobre o amor de Deus? Sim! Ai, que bom que vocês gostaram Mas agora chegou aquela hora muito especial A hora que nós vamos louvarmos E adorarmos ao Senhor Junto com essas crianças maravilhosas Da nossa fábrica de artes É a hora do nosso show de talentos Oi, gente, eu sou a Manu E está começando mais um quadro Show de talentos E eu vou chamar os nossos primeiros candidatos Qual é o nome de vocês? Eu sou a Laila Eu sou a Gabriela Qual música vocês vão cantar hoje? Tá chorando por quê? Como vocês se conheceram? Na fábrica de artes Vocês gostam de cantar em dupla? Sim E o que vocês fazem na fábrica? Vocês fazem alguma coisa além do canto? Não, eu faço a música de tocar Então, como é cantar na fábrica? Divertido Bem legal Então, boa sorte O palco é todo seu Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Lembrar de todos os livramentos que você já passou Não era pra você Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Me mandou te falar O que vai passar Que lindos vocês dois Amei a música Amei a interpretação É legal quando canta em dupla Olhar um pro outro Mas também não pode ser o tempo todo Então eu vou dar uma dica a vocês Olha de vez em quando Um pro outro Se quiser dar uma ajudinha E foi legal Que em algum momento você ajudou ele Mas aí faz isso Olhando pra frente Talvez assim Mais suave Pode dar um sorriso Pode ser assim Né? Eu sei que às vezes fica nervoso Mas pode dar um sorriso Mas foi muito legal a música Entrosamento assim de vocês Vocês cantam assim Maravilhosamente bem Continue E firme Tá bom? Obrigada Gente, eu achei lindo vocês dois Uma sintonia, né? Que lindo Parabéns É Gabriel e? Laila Laila Parabéns E foi uma música muito bem escolhida Vocês, né? Tiveram uma sintonia ali muito boa Em passar um pro outro ali Parabéns O que importa Além da técnica Eu sei que é importante Ir pra frente Mas o que importa agora É que vocês Têm essa Vou dizer coragem De estar aqui Não ter essa timidez Porque se fosse eu, gente Eu não faria de jeito nenhum Parabéns Vocês estão de parabéns Obrigada Gabriel e Laila Eu quero falar pra vocês Que antes mesmo De vocês subirem Pra ministrar Quando Antes da gente começar o programa Eu vi vocês ensaiando ali E o bastidor Ele é mais importante Do que esse momento aqui Porque o seu bastidor Reflete Aquilo que você Se preparou Antes E o momento que vocês Estavam ali Me impactou Desde o começo E eu já estava esperando Vocês subirem E eu quero dizer pra vocês Que da mesma forma Que vocês cantarem Que foi o Senhor Que levantou Aquele que está Ouvindo vocês ministrarem Ele também levantou vocês Então não duvide Do potencial que vocês têm E vocês vão longe Como uma dupla Tá bom? Obrigada Agora nós vamos Para a nossa segunda candidata Qual o seu nome? Amanda E qual música Você vai dançar hoje, Amanda? O seu amor Desde quando você dança? Desde quando eu tinha Três anos Você gosta muito de dançar? Sim Qual tipo de dança Você dança? Hip Hop Então boa sorte O palco é todo seu Eu vou te dar um Para o seu reino E o seu nome Para o seu reino Para o seu espírito E o seu son Spread a mão 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 Oh, eu acho que eles me Me Yo Ami a baixa Ain't no pardos In the garden If you snake me You can't break me Tryna chase me When it's rocky I move ASAP You can't break me I'm fine I got my feet up I ain't never scared Don't put my heat up I was outside Didn't try no rear Where my ops at God gon' eat up Ain't nothing free Locked my family up My mama told the judge He ain't no killer It's all good Cause on that prison You already preaching About the healer Spread the ops out Now the cops out Facing death You wanna plea But you can't cop foul Now you locked out I promise my God Coming back When he do what's the problem God has attention But you don't want tension You don't want the smoke It's too late She done got it Holy mother God is heaven Show your power Let it go For your kingdom And your honor For your spirit And your spirit Telling me open my DMs Eat all this food That I'm seeing I got some people in prison I need to go see them And work for the Lord I will be them Yeah I know They won't catch me lacking See me Spread the ops out Spread the ops out Spread the ops out Linda você Amei a sua dança Amei como que você estava segura dos passos Deu pra perceber que você ensaiou bastante Saiu? Deu pra perceber Continue firme nesse propósito Entendendo sempre que você está dançando pro Senhor E parabéns pela coragem também De vir se apresentar De estar aqui E vou te dar uma dica Quando eu da próxima vez Dança um pouquinho mais pra frente Tá bom? Adorei ficar pertinho de você Mas pode ficar um pouquinho mais pra frente Mas continue assim Viu? Dançou muito bem Amanda Que vontade de dançar Sim A gente dá vontade de levantar E dançar junto com você Gostoso demais Você já faz dança Desde três anos Que você falou Parabéns Viu? Eu tenho certeza que você Tem ensaiado muito A gente percebeu Pela coreografia Muito bem ensaiado Os passos muito bem Sincronizados Parabéns A coordenação motora A gente tenta a mão pra lá Pra cá Parabéns Viu Amanda? Amanda Foi muito lindo de te ver dançar Uma menina doce Fazendo hip hop Mostrando os seus dois lados Ser delicada E ao mesmo tempo Sendo forte E também você precisa utilizar Um pouquinho mais O seu espaço Mas você tá bem ensaiada Sua coordenação motora Tá ótima Você tem crescido bastante E a tendência É você explodir Você tem um potencial enorme E você pode se comunicar muito Através da dança Tá bom? Agora nós vamos para A nossa terceira apresentação Qual é o seu nome? Ana Clara E qual música você vai cantar? Maior troféu Como você está se sentindo? Nervosa Então não precisa ficar nervosa Boa sorte O seu palco é esse Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que meu Deus Me sai de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde ele me tirou Um projeto falido Que ele investiu Na construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O alcançar O resumo da minha história O maior troféu O maior troféu é no livro da vida O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Enquanto os portais da glória se abriram Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu pé se eu abraçar Que linda O mais lindo de ver uma linda voz Aqui é ver uma adoradora Isso é o mais importante Viu? E que o Senhor continue te capacitando Te guiando E te levando em altos lugares Porque você tem um grande potencial Essa música Quem canta essa música? Damares Linda, viu? Você fez uma ótima escolha Que lindo Você tem uma presença de palco Não dá nem pra perceber Que você está nervosa Você falou que estava nervosa Mas nem deu pra perceber Ficou super tranquila Parabéns Continue treinando Continue aí que você vai ser Damares Damares aí Que bela escolha da música Combinou muito com a sua voz Gostei Você é bem afinadinha E quero te dar só uma dica De movimentar um pouco mais no palco Eu sei que o nervosismo Acaba atrapalhando um pouco Mas pode movimentar Como a nossa amiga falou Você é uma adoradora Então você está fazendo para o Senhor Pode ficar livre Onde é o Espírito de Deus Ali é a liberdade Então pode movimentar um pouco mais Posicionar o microfone Um pouquinho mais reto Na sua boca Para a gente conseguir Te ouvir bem Porque você tem uma voz linda Então tem que mostrar isso Tá bom? Não fica tímida não Aproveitando Quero fazer um convite Para todos vocês Que estão nos assistindo Para vir estudar com a gente Na fábrica de artes A gente tem várias modalidades de aulas Como instrumentos Canto Canto coral Então tem professores maravilhosos Capacitados Para te ensinar A aperfeiçoar o seu dom O contato vai aparecer aqui na tela E você corre E vem logo estudar com a gente E agora nós estamos encerrando Mais um quadro Show de talentos E agora é com vocês aí no estúdio Como nós aprendemos tanto hoje No nosso programa Sobre o amor de Deus Aquele amor que assim Que deixa a gente bem juntinho Do Senhor Não é? Sarinha Pode compartilhar pra gente O que você aprendeu No programa de hoje Tia Marina Hoje eu aprendi Que o tamanho do amor de Deus Não tem como medir Que ele conseguiu alcançar O mundo inteiro Por tanto que ele nos ama Ai que lindo Sarinha É isso mesmo O amor de Deus É muito, muito grande Não tem como medir Mas se você quiser aprender mais Sobre Jesus Sobre o amor de Deus Eu quero te fazer um convite De conhecer o nosso Lagoinha Kids Porque aqui é só um pedacinho Do que acontece todo domingo Lá no nosso Lagoinha Kids Todo domingo Às 10 horas da manhã E às 18 horas Nós temos a nossa escola bíblica O nosso culto bem legal Para as crianças E você não pode ficar de fora Porque eu tenho certeza Que você precisa conhecer mais Do amor de Deus Nós estamos encerrando por aqui Dá tchau lá, crianças Tchau Tchau Mais semana que vem Nós estaremos de volta aqui Se assim o nosso Deus permitir Que Deus abençoe Tchau Tchau